Olá, bom dia! Meu nome é Fábio Rogério e a partir de agora estou chegando aqui no SBT para ficar com você até as 10h30 com mais um programa Carro Bendez. Carro Bendez é um programa de venda de veículos. Atendemos todo o estado catarinense com as melhores lojas e ofertas incríveis para que você troque de carro numa grande negociação. Então, estamos começando o programa deste sábado aqui em Joinville na Avenida Santa Catarina. Eu estou no bairro Floresta. Talcar Veículos é a loja, a loja do Marcelo que está há quase 20 anos no mercado oferecendo o melhor seminovo com condições incríveis para quem quer trocar de carro. Bom dia, Gustavo! Bom dia, Fábio! Bom dia a todos de casa. É isso mesmo, está pensando em trocar de carro? A gente separou aí seis super ofertas para vocês, tá? A entrada aqui é facilitada, tá? Parcelamos no cartão de crédito até 12 vezes sem juros, não perde tempo. Vem para cá! Muito bem! Confere então comigo a primeira super oferta. Aqui na Adalcar Veículos tem este Polo Ret 1.6, completão 2009, por 22.900. Eu disse 22.900, gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela. Este WhatsApp e entra em contato agora com a equipe de vendas da Adalcar Veículos. Mais uma super oferta, Renault Sandero. Este é 1.0, ele é completão 2013, por 24.900. Apenas 24.900. Quer financiar? Aqui financia 100%. Quer parcelar a entrada no cartão? Aqui parcela em até 12 vezes. Agora, olha só este Logan 1.0. Este é um expressão 2014, por 31.900. Eu disse apenas 31.900. Agora, olha só este Cobalt, Chevrolet Cobalt. Este é um 1.4, é um LTZ completão. Está lindo! Bem calçado de pneus. 2013 é o ano. Na verdade, ele está impecável por 33.900. Apenas 33.900. Gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, porque a Adalcar Veículos envia para você o veículo em qualquer parte do estado catarinense. Aqui pode ter certeza. Você vai fazer a melhor negociação. Agora, olha só este Peugeot. É um 308, quebra automático, com teto panorâmico. 2013 é o ano, por 36.900. Apenas 36.900. Para fechar as ofertas, nós preparamos para você, aqui na Adalcar Veículos, este Citroën C3 Tendente. Este é um ponto 2, o único dono. 2018 é o ano, por apenas 46.900. Só 46.900. E tem muito, mas muito mais ofertas aqui no pátio da loja, hein, Gustavo? É isso mesmo, Fábio. A gente está com mais de 70 carros em estoque, tá? Estamos esperando por vocês. Quer fazer uma negociação diferenciada hoje? Troco na troca, tá? Carro 100% financiado, não perde tempo. Me chama no WhatsApp aí, vamos conversar e vamos levar um carro para casa hoje. Quer trocar de carro na melhor negociação? Então vem para Adalcar!